Imagina só ser filho de um grande astro do futebol e poder seguir todos os passos do pai. Aprender com ele os melhores treinos e ter a melhor estrutura para poder chegar ao estrelato no mundo da bola. E ainda por cima, ter a mídia e todos os olhos voltados para suas partidas nos juniores das grandes equipes do mundo. Essa é a vida de Cristiano Ronaldo Jr., o Cristianinho. Esse moleque atualmente tem apenas 13 anos, que é jogador nas categorias de base do Al Nassar da Arábia Saudita. Ele está seguindo os passos do pai, que atua no time profissional da equipe. E pelo desempenho do garoto, Cristiano Ronaldo aparentemente está muito feliz com o que o filho anda fazendo dentro de campo. Recentemente, ele conquistou o título do Campeonato Nacional da Arábia Saudita, pelo Sub-13. Os garotos foram campeões do torneio jogando muito bem. E esse foi o seu primeiro título pela equipe. Ronaldo Jr. levantou a taça por ser o capitão. Além disso, ele marcou vários gols ao longo do torneio, para a delírio dos fãs do craque português, que já miram o garoto para ser o sucessor do Camisa 7 no futuro. O pai, Cristiano Ronaldo, fez questão de parabenizar o filho nas redes sociais. Ele postou a foto do time campeão com a legenda. Parabéns, time! Cristiano Jr. já está até com espinhas na cara, pois é, o tempo voa. O moleque se adaptou rapidamente jogando na Arábia. E dentro de campo, ele surpreendeu o pai. Em algumas partidas do Al Nassar Sub-13, Cristiano Ronaldo fez questão de prestigiar o filho, para ver como o garoto estava se saindo. Afinal, ele não treina o Cristiano em atua, e cobra os resultados dentro das quatro linhas. Cristiano treina com o filho toda semana, seja em campo, fazendo treinos funcionais com a bola, ou na academia, para preparar o físico do filho para a futura carreira profissional no futebol. E tudo isso tem dado resultado. No jogo entre Al Nassar e Al Etfak, a equipe do garoto venceu por 3 a 1, e ele balançou a rede duas vezes. Primeiro, Cristiano Jr. aproveitou uma sobra e só empurrou para a rede. Depois, mostrou para o pai que todo o treinamento fez efeito, e marcou um belo gol de cabeça. Detalhe para a impulsão do Júnior, que foi lá em cima cabecear a bola. Subiu mais que o goleiro, e cabeceou com precisão para o fundo da rede. Isso fez os torcedores e fãs do Cristiano Ronaldo virem à loucura nas redes sociais, porque começaram a comparar os gols de cabeça que o craque português já marcou na carreira, usando a sua impulsão acima da média. Ronaldo estabeleceu alguns records assim. Ele já alcançou a marca de 2,42m, um jogo entre Portugal e País de Gales, 2,56m contra Sampdoria, quando ele jogava pelas Juventus, e 2,93m de altura, um jogo entre Real Madrid e Manchester United, o maior recorde de altura em futebol em gol de cabeça. O filho já está treinando para fazer igual, mas o garoto não parou por aí não. Em uma outra partida, o CR7 estava presente nas tribunas, e viu que o filho tem sua mentalidade e não leva desaforo para casa. Um garoto resolveu provocar o Cristianinho, e falou algumas coisas para ele. Aí o moleque pegou e mandou o outro calar a boca. Depois, em um outro lance, Cristiano Jr. chegou solando do mesmo moleque que ele provocou, fez falta e levou o amarelo, mas mostrou que não ia ficar com medo de ninguém por lá. Apesar da pouca idade, muitas pessoas já estão provocando o garoto, para ver se ele fica irritado. Uma vez, Cristianinho estava jogando futebol com o influencer americano, e achou Speed, esse doidão de vermelho. Nesse jogo, algumas crianças começaram a cantar o nome do Lionel Messi, para provocar o Cristianinho. Aí ele pegou e fez isso. Durante o jogo, o Speed estava fazendo uma bela jogada, mas aí o CR7 Jr. humilhou ele com uma caneta. Para fechar, Cristianinho ainda deu uma bolada nele. Mas essa não foi a primeira vez que o garoto imitou o pai. Você deve se lembrar daquele gol de bicicleta que o Ronaldo marcou contra o Juventus. Então, isso aí ficou na cabeça do Cristianinho e ele começou a treinar para imitar o pai. Até que uma hora o gol saiu durante um treino do Real Madrid. Tal pai, tal filho. Quando ele jogava pelo Manchester United, também fez alguns dribles e algumas jogadas idênticas com as que o Robozão fazia no passado. E esse corte de letra te lembra alguém? No mesmo torneio ainda pelo United, Cristiano Jr. também deu a famosa croqueta, parecida com as que o pai faz. E claro que a comemoração é sempre igual a do Coroa, sua marca registrada. Fora esses lances, o Ronaldo Jr. fez várias outras coisas idênticas ao pai. Mas o que deixou o Coroa muito feliz mesmo foi o desempenho do Cristiano Jr. pelo Al-Nassar na Arábia Saudita. Nas partidas pelo Campeonato Nacional, Cristianinho jogou muito. No outro alfa até, o Al-Nassar venceu por 4x1. E o Cristiano Jr. marcou mais dois gols. Quando a partida estava em 2x1 para eles, surgiu um pênalti. E o Cristianinho foi para a cobrança. Não desperdiçou e converteu para a delírio do pai. Depois, o Ronaldo Jr. aproveitou a sobra em outro lance e marcou mais um. O moleque ainda meteu o belo passe de trivela. E não parou por aí não. Em outras partidas, Cristianinho também provou seu DNA de craque e deixou o pai ainda mais orgulhoso. No jogo contra o Orode, jogando fora de casa, a equipe do Al-Nassar fez bonito. Cristianinho deu uma assistência para um golaço do camisa 10 do time. Depois, ele deixou o dele, aproveitando o rebote. Todo mundo foi comemorar com o pequeno Ronaldo. Assim como o pai, ele tem uma grande influência no vestiário e é muito amigo de todos os jogadores do sub-3 do Al-Nassar. Contra o Al-Gel, Ronaldo Jr. recebeu um passe em profundidade, mas não tremeu na base quando ficou frente a frente com o goleiro. Graças ao grande desempeão do CR7 Jr. e da equipe, eles conquistaram o Campeonato Saudita e foram prestigiados pela torceira do time durante o jogo do time profissional. Só que na entrada em campo dos garotos, o Cristianinho recebeu uma bronca do pai porque não foi lá cumprimentar ele. No final, a torcida ainda ergueu uma imagem dos garotos do sub-3 na arquibancada. Que moral, Cristianinho sem dúvida alguma tem um futuro permissor pela frente no muro do futebol. O pai sabe disso e vive desafiando o filho. Uma vez, o moleque postou um vídeo cobrando falta. aí o pai pegou e respondeu o garoto. E varidade sadia. Desse jeito, o robôzinho vai se tornar uma máquina competindo contra o pai. Brincadeiras à parte, o Ronaldo Jr. já mostrou que tem talento. Em breve, vai assumir o reinado do CR7. Então, tchau, tchau. Tchau, 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 Tchau.